Olá, você já me conhece. Eu sou a professora Rosmeire Ferraz e trabalhei com você a disciplina de temas contemporâneos em gestão pública 2. Essa disciplina, temas contemporâneos em gestão pública 3, daremos continuidade nos assuntos emergentes no ramo de gestão pública. A metodologia você já conhece. Temos nosso ebook, nosso material de apoio, em que você pode consultar a todo momento e utilizar também como base para as nossas atividades avaliativas. Temos atividades em formato de fórum, em formato de pesquisa, atividades complementares e atividades avaliativas que você vai desenvolver no decorrer dessa disciplina. Não esqueça, também temos dois encontros ao vivo, a nossa webconferência e a nossa roda de conversa, que é uma oportunidade de estarmos juntos para abordar um pouco mais sobre os assuntos de gestão pública, trazer exemplos, estarmos mais próximos e também ter a oportunidade de vocês participarem juntamente comigo de discussões relacionadas aos assuntos tratados nessa disciplina. Nesse módulo, está dividido em autoestudo 1 e autoestudo 2. Então, em cada autoestudo, vocês terão uma videoaula introdutória, trazendo principais conceitos abordados tanto no ebook, quanto nos artigos, vídeos e materiais complementares disponibilizados para vocês no nosso ambiente virtual. Trabalharemos dentro dessa disciplina, temas contemporâneos em gestão pública 3. Sobre controle de gestão, mais focado dentro da parte de gastos, custos públicos e despesas, assunto muito relacionado ao que nós falamos em temas contemporâneos 2, quando tratamos de transparência e a participação do cidadão na fiscalização e controle dos gastos públicos. Mas nessa disciplina, em temas contemporâneos 3, daremos um enfoque mais no controle. Então, a parte de controladoria, controladoria contábil, controladoria de gastos, controles internos, que a gestão pública pode adotar como ferramenta para melhor transparência e melhor controle dos recursos, dos gastos e das atividades públicas. Também falaremos um pouquinho sobre a visão baseada em recursos, conhecido também como VBR, que é uma forma de otimizar ao máximo os recursos da organização, das organizações públicas, transparecendo mais eficiência e resultados satisfatórios aos serviços que são prestados à população. Com um ambiente em constante mudança, também temos uma atualização, uma necessidade de adaptação do perfil do agente público. Também trataremos aqui, nessa disciplina, como que o contador público precisa se adaptar, se adaptar às novas competências necessárias para desenvolvimento das suas atividades dentro do serviço público municipal. Não esqueça, você tem o e-book como forma de apoio, tem os materiais complementares, os artigos. Recomendo que você faça uma leitura atenta a todos os materiais para que possa fortalecer as nossas discussões no nosso encontro ao vivo. Desejo uma excelente disciplina a todos vocês e nos encontramos nas próximas unidades. Desejo uma excelente disciplina a todos vocês e nos encontramos nas próximas unidades. E aí E aí E aí E aí E aí